Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi e à Casa da Calbi. Estou em casa e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar a nossa criatividade para decorar vários ambientes da casa, utilizando coisas que a gente já tem, como cestas e caixotes. Eu acho que a gente, às vezes, não valoriza muito esses objetos e vou mostrar para vocês várias funções que eles podem exercer dentro de casa, em vários ambientes diferentes. Eu uso cestos e caixotes há bastante tempo por aqui e acredito que eles podem fazer toda a diferença na nossa decoração. Preparados, o primeiro ambiente que eu vou mostrar para vocês está aqui, atrás dessa porta. Estos e caixotes podem ser muito funcionais. Vou mostrar para vocês, aqui é o meu segundo banheiro que eu uso como lavabo e gosto de usar bastante esse armário aqui como organização de coisas que eu não uso sempre. Dá só uma olhadinha o que eu fiz com esse mini caixotinho. Esse aqui era um caixotinho que encontrei por aí, velho abandonado e minha madrinha pintou para mim. Você pode deixar ele com uma carinha diferente, pode pintar ou simplesmente deixar ele rústico mesmo. Esse aqui guardo embaixo da pia do banheiro e uso para guardar minhas coisinhas de manicure, meu kit manicure. Acetona, lixa, esmalte, base, algodão. Até ele fica aqui. Super acessível, junto com essa caixinha aqui. Aqui é uma caixinha de papelão, mas poderia ser um cesto também ou uma caixinha. E aí ele fica aqui, olha. Super fofo, dando um charme e deixa o espaço muito organizado. Aqui no meu quarto, eu uso esse cestinho aqui, ele é de malha e eu comprei numa moça que faz artesanato, então ela faz à mão. E olha só que bacana. Ele é feito como porta controle remoto. Ele fica aqui na minha mesinha de cabeceira, na minha mesinha de apoio. E ele é super fofinho, dá um toque mais caseiro, mais confortável, né? Que fica com esse toque aconchegante aqui e pode ser utilizado para várias coisas. No meu quarto, eu uso aqui como porta controle remoto e porta treco, né? No mesmo estilo, eu tenho exatamente a mesma proposta, que é o mesmo cestinho. Ele é um pouquinho maior, que ele aqui está sendo usado na função de vaso. Olha que fofo que fica também com o vaso, dando um super charme nesse cantinho aqui na churrasqueira. Eu deixei com outro vaso de cerâmica, então ele dá esse contraste e essa combinação aqui também. Vocês podem ver como o mesmo objeto pode ser utilizado para várias coisas dentro de casa. Que é o caso desse mesmo cestinho. Olha só, esse é o último que eu comprei. Ele é bem fofo e eu gosto bastante, porque ele é flexível, então cabe bastante controles aqui, objetos que eu quiser colocar. E ele dá um charme super descontraído ao ambiente. Esse daqui é colorido, roxo e amarelo. Eu achei que ficou super combinando com a minha mesinha aqui lateral do sofá. Ela é verde, então deu um charme e um destaque aqui nesse cantinho. E mais para baixo desse cesto de malha, eu tenho o quê? Um cesto de palha. Na verdade, tenho dois. Este aqui eu uso como vaso. Então, está aqui minha planta, minha ficus lirata maravilhosa. Então, ele dá um contraste com o outro vaso ali de cerâmica. Ele é todo trabalhado, todo prançado. E aqui tem esse outro cesto que eu utilizo para guardar as minhas mantinhas aqui da sala. Ele é feito à mão. Também comprei de artesãos. Eu acho ele lindo, ele é super charmoso. Dá para exercer várias funções. E agora, no inverno, eu coloquei duas mantinhas diferentes aqui. Uma mantinha um pouco mais leve e uma dessas de fleece mais quentinha para os dias mais frios. E ele dá todo o charme aqui no cantinho do meu sofá. Aqui, como vocês podem reparar, em apenas um cantinho, tem três cestos diferentes de materiais diferentes que são completamente opostos, são de cores diferentes, de materiais diferentes. E, mesmo assim, eu acredito que eles combinaram nesse lugar aqui, que cada um tem seu charme e tem um estilo que fizeram que eles combinassem entre si. E, vindo aqui para a varanda, eu utilizei esse cesto maior como vaso. Ele deu um super charme aqui na minha primavera, que está crescendo. E olha que lindo que ficou. Deu um contraste aqui, que ele é um vaso, um cesto um pouco mais moderno, né? Com uma estampa de grid, com esse pendente aqui, com essa alça. Deu um contraste super legal com a minha primavera, que é uma planta bem rústica. E acho que conversou aqui com todo este ambiente. Vindo aqui para a cozinha, quem acompanhou o vídeo anterior aqui do YouTube da Calbi, viu que este aqui é um cantinho novo da minha casa, que é o cantinho de higienização, onde eu deixo tudo aquilo que eu trago da rua, como roupas e sapatos, e faço a higienização para entrar em casa. Então, aqui, inclusive, aproveitei caixotes e cestinhas que eu já tinha, para deixar este cantinho ainda mais charmoso e funcional. Começando aqui pelo tênis. Este aqui é um caixote de madeira, que ele é estilo caixote de feira, ele é pintado em azul. Então, eu usava para colocar coisas como porta-treco e organizar o armário. Então, achei que seria uma ótima oportunidade para dar uma função para ele, uma nova função. Então, ele está aqui abrigando o meu tênis, que eu trago da rua. Olha só como caixotes e cestinhas podem ajudar sempre a gente em organização. Aqui é um mini caixotinho. Este aqui eu comprei em uma lojinha de festa, daquelas coisinhas que a gente paga R$ 1,99. E eu uso para guardar máscaras antes de sair para a rua. Então, ele fica aqui super fofo, limpinho. E as máscaras separadas. E este cesto, eu estava usando como vaso. Aí, eu tirei algumas flores, mudei de lugar. E estou usando aqui para colocar álcool e desinfetante no meu cantinho de higienização. Dando outra função para ele. Então, o legal é que são objetos que a gente pode ir mudando, ir alocando pela casa de acordo com a necessidade. E, por fim, na área de serviço, vou mostrar para vocês também que é o lugar que eu uso caixotinhos para a decoração. Começando aqui, logo na entrada da área de serviço, que eu tenho essas prateleiras. Eu peguei esse caixote. Dá para ver que ele é bem rústico mesmo. Ele está na madeira original que ele veio. Coloquei vidras de palmito usados. Lavei e plantei aqui jiboias. Elas estão na água. E olha que charme que fica aqui na área de serviço. Pode ser em qualquer lugar também que você quiser. Mas, acho que fica legal colocado aqui numa prateleira suspensa. Porque elas vão crescer para baixo. E vai ficando super charmoso, colorindo o ambiente que ele está. Do outro lado aqui da minha lavanderia, eu tenho dois nichos entre os armários, em que são divididos aqui com o cesto organizador e o caixote. Eu vou mostrar para vocês em detalhes como fica super legal organizar com esse tipo de material. Aqui nesse primeiro nicho, eu deixo esse cesto bem fácil à mão. Que são os produtos para lavar roupa. Minha máquina de lavar fica bem aqui embaixo. Então, eles estão muito fáceis para eu mexer e lavar minha roupa. Então, ele fica aqui, olha, nesse nicho. E aqui fica a máquina. E aqui, olha, ele é um cesto também, feito à mão, de palhinha. Eu coloco pregador de varal, amaciante, sabão líquido. Esse aqui é para passar roupa, escovinha. Então, tudo o que eu preciso para utilizar na minha máquina e limpar as minhas roupas. Então, ele fica de um jeito super organizado, prático, porque eu não preciso perder tempo procurando os materiais. E é só puxar como se fosse uma gaveta. Aqui suspensa. Porque não é porque a gente está na lavanderia que ela não pode ser organizada, né? E bonita. Olha que linda que fica. Dá um toque super rústico. E fica muito organizado. E logo acima, o que eu pensei? Também em colocar algumas de boias. Vou mostrar para vocês o detalhe desse caixote. Esse aqui é um caixote que eu fiz uma compra na internet. E ele veio aqui de um jeito super rústico. Ele é praticamente imitando uma gaveta. Olha só. Uma fitinha aqui, assim, olha. Um puxador. Todo feito em sisal. Também na madeira crua. Super, super rústico. E, coincidentemente, ele coube aqui no espaço. Certinho desse nicho, desse buraco que eu tinha aqui no armário. Por quê? Neste buraco, eu uso para guardar terra, pedrinha, todo material de plantio. Como eu tenho bastante plantinhas aqui, vira e mexe. Eu preciso de adubo, de substrato, de pedrinha, que tem musgo. Então, eu deixo nessa gaveta aqui, nesse espaço, vaso, etc. E eu tive essa ideia de cobrir esse espaço com uma plantinha jiboia. Então, eu coloquei aqui algumas mudas de jiboia. Elas vão crescer com o tempo. Vão preencher esse espaço. E ela vai cair aqui para baixo. Charme aqui, olha. Perto dos produtos de lavar roupa. Olha que lindo que ficou. Que fica aqui. Então, ela vai cobrir, na verdade, esse espaço aqui das sacolas, de terra, de tudo que eu tenho aqui. Vai dar um charme e vai cair as plantinhas. Tchau, tchau. legal é que eu posso usar esse truque do caixote com as plantinhas para cobrir aquilo que eu não quero ver deixa a amostra, então com o tempo as jiboias vão crescer ali e vão cobrir todo o espaço onde estão as sacolas ali daqui quase não dá para ver e fica super charmoso Bom gente, vocês puderam ver que utilizando um pouquinho da nossa criatividade a gente pode fazer coisas incríveis dentro de casa sem gastar muito o legal é que a gente pode pegar aquele caixote, aquele cesto que estava em casa encostado ali sem nenhuma função e dar diversas utilidades para eles deixando de um jeito mesmo que rústico, charmoso e muito colorido e totalmente personalizado espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like aqui se inscreva no YouTube da Calbi e encontro vocês no próximo vídeo beijo, tchau!